Tudo bem, eu estou estudando, lendo as cartas do Apocalipse e na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4, Jesus diz assim, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Gente, Isadora, minha filha do coração, está vivendo aquela fase interessante em que as crianças começam a ter, de certa forma, uma vergonhinha dos pais. Quando vamos levá-la à escola ou buscá-la, ela gosta de apressar os passos e ir andando na frente, porque, afinal de contas, ela não quer que os coleguinhas, as coleguinhas a vejam ali com alguém que vai chamá-la de filhinha, bebezinho. É, às vezes, na vida cristã também parece que a gente cresce, a gente deixa de ser a criança, o menino, a menina que a gente sempre foi, e começa, então, a tratar Deus como um pai ou uma mãe um pouco mais distante. Lembra aquele tempo que você ia para o culto e levava um lenço? Porque você tinha certeza que o que o teu pai ia falar mexeria com o teu coração. Lembra quando você jejuava, ia orar em secreto? Ou levantava à madrugada para orar? Por quê? Porque isso leva para o céu? Não. O que você gostava, tinha pra ver. Palavra de despertamento para mim e para você que Jesus está dando. Volte ao teu primeiro amor.